Olha só essa diferença, de um lado o X-Plane 12 com as luzes padrão, de outro o mesmo cenário com os comprimentos que vou te mostrar hoje que deixam as luzes muito mais realistas. A diferença é brutal. Se você gosta de melhorias gráficas no X-Plane 12, já deixa o like e bora ver como transformar suas noites no simulador. Chama a vinheta. Bem, o X-Plane 12 evoluiu muito em vários aspectos, isso é notório, mas quando a gente fala em iluminação noturna, na minha opinião, ainda deixa um pouco a desejar. Claro, a ideia aqui é avaliar o X-Plane 12 de forma isolada, sem a comparação com as luzes noturnas do simulador X ou Y. Eu sinto que as luzes do X-Plane me parecem um pouco artificiais, sem espalhamento realista e escuro em algumas situações. Isso tira bastante a imersão à noite. Lembrando que é uma opinião pessoal minha, e certamente de outros que passaram pelo suporte e alegaram ter uma opinião semelhante. Por isso, resolvi correr atrás de achar uma solução que me deixasse de certa forma mais satisfeito, e agora vou compartilhar com vocês. Eu encontrei alguns plugins e comprimentos voltados para a melhoria noturna, mas nenhum deles me deixou totalmente satisfeito. Então, eu resolvi fazer um compilado de adicionais e ajustar de forma que eu chegasse a uma solução única e satisfatória. Ele ajusta completamente a forma como as luzes aparecem no simulador. Você ganha mais realismo, contraste e definição. A instalação é simples, basicamente a adição de pastas e substituição de alguns arquivos. Sem mais delongas, vamos ao passo a passo da instalação dos nossos comprimentos. Primeiro de tudo, você vai baixar o pacote que eu disponibilizei, o link está na descrição do vídeo. Feito isso, vamos descompactar o arquivo. Agora, nós temos aqui uma pasta denominada Extra Lights, uma pasta Resources, um arquivo Luzes.lua, e por fim, uma pasta do plugin FlyWithLua para a Xplane 12. Importante, se você já possui o FlyWithLua instalado no seu Xplane, você pode pular o primeiro passo, que é justamente a instalação dele, e passar direto para o segundo passo. Ah, e lembre-se de realizar a instalação com o seu simulador sempre fechado. Primeiro passo, então vamos pegar a pasta do FlyWithLua, vou recortar ela ou copiar, fica a seu critério. E vamos copiar dentro da pasta plugins do nosso Xplane 12. Então, entramos em Xplane 12, Resources, Plugins. E aqui dentro, a gente joga a nossa pasta FlyWithLua. Segundo passo, vamos pegar o arquivo Luzes.lua. Mesma coisa, vou copiar ou recortar. Então, novamente, pasta raiz do Xplane, Resources, Plugins, e a pasta FlyWithLua, que a gente colocou agora aqui. E dentro dela, a pasta Scripts. Vamos colocar aqui dentro, o arquivo Luzes.lua. Terceiro passo, então, vamos pegar a pasta Resources, copiar ou colar, para dentro da pasta raiz do nosso Xplane 12. Ele vai perguntar se você deseja substituir os arquivos, diga que sim. Então, não se preocupe. Caso você queira voltar aos arquivos originais, uma cópia dos arquivos originais está disponível dentro da pasta LITES. No caminho, na sua pasta raiz do Xplane 12, Resources, Bitmaps, Road, LITES. E aqui dentro, tem uma pasta Backup, com os arquivos originais do Xplane. No caso de alguma atualização oficial do simulador, provavelmente ele pode sobrescrever os arquivos que a gente acabou de alterar. Então, sempre após alguma atualização oficial do simulador, é interessante que você repita esse terceiro passo, para manter as luzes nos conformes. Quarto e último passo, vamos copiar então a pasta ExtraLites, para dentro da nossa pasta Custom Scenery do Xplane 12. E agora a gente precisa se certificar, de que o registro da pasta ExtraLites, vai estar no local correto, dentro do nosso arquivo SceneryPacks.ini. Então, após colocar a pasta aqui dentro, a gente vai rodar o nosso simulador, até a tela de abertura do simulador. Então, vamos rodar o simulador. Tela de abertura, vamos fechar novamente. Então, agora sim, vamos abrir o nosso arquivo SceneryPacks.ini, e procurar onde está a linha ExtraLites. Está aqui embaixo, então ele jogou aqui embaixo. A gente vai recortar essa linha daqui, e vamos colocar acima da linha Global Airports, ou abaixo de todos os aeroportos que a gente tiver. Então, ela justamente vai ficar entre o bloco de aeroportos e a linha Global Airports. Vamos salvar a nossa modificação, e pronto. Está instalado os complementos que vão transformar as noites no seu Xplane 12. Então, vamos abrir agora o nosso Xplane. E aí, para fechar, vamos a um rápido comparativo de antes e depois, em alguns locais do simulador. Então, primeiro, aqui a região do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Olha como agora a iluminação urbana desenha as ruas de forma mais nítida. Aqui agora, região de Porto Alegre. E mais uma comparação, a região de Curitiba. Bem pessoal, é isso. Vimos a diferença que os complementos podem fazer no seu Xplane 12. Se você curte voar à noite, é uma melhoria obrigatória. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha, se inscreva no canal. E se quer deixar seu Xplane ainda melhor, confira os meus vídeos sobre bibliotecas e sobre o maior realismo no Xplane, que vai aparecer aqui na tela para vocês. Obrigado por prestigiar nosso canal e bons voos. Até a próxima. Fui!